Tessa não, budo Contou-lhe o gordo pra mim, despistei Desejo que chova, só nota de 100 Todas as notas na conta do plot Só faze fé na minha Mercedes-Benz E não vou desistir do caminhão do bem Se eu pego essa clock e te deixo em refém Aí eu pergunto pra onde cê vai Passo por cima, teu trilho, sou o trem Pega a visão, nego, yeah Faz essa grana, chefei Posei de vilão, yeah Não sabe do meu proceder Não sabe o que é bom, nego, yeah Nunca fumou do meu marrom Do meu marrom Do meu marrom, yeah Eu tô fazendo o meu nome Tô jogando pra mim, despistei Desejo que chova, só nota de 100 Todas as notas na conta do plot Só faze fé na minha Mercedes-Benz E não vou desistir do caminhão do bem Se eu pego essa clock e te deixo em refém Aí eu pergunto pra onde cê vai Passo por cima, tô trilho, sou o trem Eu tô vivendo essa vida de chefe Clip da um cara, ela nunca esquece Toda essa grana na conta do pai Pai agora tá lidando Tchau Tchau Tchau